Só a força, né velho, de um bicho, né? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Pessoal, a continuação do vídeo aí, ó. Continuação aí do vídeo aí, ó, que eu tinha encerrado, que eu achei que tava dominado, que eles iam colocar o porco no carro. O porco se soltou aí, ó. O porco conseguiu se soltar, gente, que porco maluco, viu? Rapaz, é muita gente aí tentando dominar o bicho, pô, ó o Bê. Vai que eu vou filmar tudo, vai botar no grupo. Leva uma deitada ali. Leva uma deitada ali, ó. Não, não, não. Não vai nada, meu velho. Não, não vai com dois caras mesmo, cara. Não, não vai com dois caras mesmo, não vai com dois caras mesmo. Agora que ficou bom, que ele afundou as patas, ó. São... Não, não vai com dois caras mesmo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.